Peças É, mas já foi Tá lá desse cara Ele lutou com o papai? Era aquele de faixa verde? Sério? Eu só lembro que era faixa verde Que o papai ganhou E o de faixa preta que o papai ganhou Adoro Ah, eu nem quero ver Não Vem, eu quero ver Ah, mas o que tem? Ah, mas dá uma Que ganhou F magistrado Ah 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 É um salão que eu vim. Aplausos 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 3 Aplausos 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 2 Aplausos O que é isso? 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 Eu não sei, eu nem vi Eu não sei de nada, estão gritando para que luta Acho que nem estou olhando para essa Entendi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Olha só meu grito de guerra. Meu pai, meu pai. Isso significa o que, gente? Ah, é só fazer assim. Uh! Vai! Uh! Agora acabou. Acabou? Acabou. Ainda não!